Bom dia, bom dia, bom dia aos ouvintes. Ontem tivemos um evento na cidade de Maringá, um evento esportivo, um jogo de futebol no estádio Willi Devis, entre o Maringá e o Atlético. Tivemos aí a constatação de um público razoável que foi prestigiar o jogo. Entretanto, tivemos ali uma animosidade entre as torcidas que resultou aí num confronto. Podemos constatar que foi um pequeno grupo de pessoas, um pequeno grupo de pessoas que se exaltaram e acabaram entrando em confronto. Sobre tais fatos, eu gostaria de esclarecer que a polícia militar estava presente desde o início do jogo até o término. Nós estávamos representados pelo número suficiente de policiais, policiais com condições de proporcionar segurança aos torcedores, antes do jogo e até mesmo após o término do jogo. Entretanto, em razão da animosidade do confronto, das agressões ocorridas, foi necessária a intervenção da polícia militar. E essa intervenção da polícia militar é pautada na doutrina e na técnica policial. Entre elas, a superioridade numérica, conhecimento do uso, do emprego, de munições de impacto controlado, de guerra química, entre outras. A doutrina preconiza que os policiais devem intervir com segurança, visando a segurança dos policiais para que os policiais possam proporcionar segurança aos torcedores. Então, assim que começou o confronto, a briga entre as torcidas, a polícia militar agiu. Ela agiu no limite da lei, de forma proporcional às agressões que estavam ocorrendo. A partir do momento que teve a ação da polícia, a polícia militar atuou, a animosidade já foi diminuída e os agressores separados. Então, posso garantir que no próximo jogo, a polícia militar estará presente, como estava presente ontem no jogo entre Maringá e Atlético. Estaremos presentes nos próximos jogos, proporcionando segurança. Aquelas pessoas que querem torcer, descontrair, prestigiar o seu time, a polícia militar estará no local, proporcionando segurança a esses torcedores. E contra aqueles que agem, que insistem em agirem na margem da lei, a polícia militar estará presente para inibir qualquer agressão, visando proporcionar segurança às pessoas de bem que vão lá prestigiar o seu time. Legenda Adriana Zanotto